Se você soubesse o aterro em um dia de fome Uma noite sem som, vivi no abalô Não me trocaria por ninguém nem de longe Sabe que eu te amo Foi quando chega a noite, ando a cama arrumando Agarrando o travesseiro, penso em te abraçar E por um segundo, um sonho que te amo Mas infelizmente tenho que acordar Chorei, chorei Quando me deixou, batiu meu coração no meio Eu chorei, chorei Se é almoço, não é nada, é um caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou, batiu meu coração no meio Eu chorei, chorei Se é almoço, não é nada, é um caminhão sem freio Toca aí meu amigo Belão, caminhão por pessoa Uh, nossa tacarejo Aqui promoções, a melhor empresa de vela do Brasil Mas se nos exibesse quanto é ruim Um dia de fome, uma noite sem som, vivi no abalô Não me trocaria por mim, nem de longe Canta a vianda, canta a vianda, vai Foi quando chega a noite, ando a cama arrumando Abraço o travesseiro, penso em te abraçar E por um segundo, um sonho que te amando Mas infelizmente tenho que acordar Chorei, chorei Quando me deixou, batiu meu coração no meio Chorei, chorei O seu amor, desgovernado, é caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou, batiu meu coração no meio Chorei, chorei O seu amor, desgovernado, é caminhão sem freio O Vaqueiro do Vaqueiro, o CD atualizado Grava tudo aí, loto CD O caminhão de ferro Turma boa da elite original Para as pergatinhas direto em São Paulo